Música Olá amores, bem vindos a mais um vídeo Hoje vim fazer um vídeo cheio de compras e recebidos aleatórios Eu estou aqui rodeada de sacas que não tem nada a ver umas com as outras Nada a ver Mas eu espero que vocês se divirtam muito com este vídeo Que gostem das compras, dos recebidos Espero que não tenham perdido os últimos vídeos aqui do canal Em que eu mostro algumas compras a serem utilizadas já E onde mostro também compras que fiz que não são estas São outras compras recentes Como por exemplo as compras na Primark Espero que não tenham perdido essas compras Eu vou deixar por aqui e na descrição o link Ok? Para vocês não perderem nada E também vou deixar os vlogs Porque em muitos desses vlogs mostro as compras em uso E as idas às compras Espero que não percam nada Subscrevam o canal para não perderem pitada Eu vou deixar por aqui um botãozinho para vocês clicarem e subscreverem Vamos começar já com uma cena constrangedora Não é constrangedora, é super normal Que são sutiãs Eu gosto muito de sutiãs de um tipo muito específico Que são meio desportivos Mas não são bem desportivos Porque eles têm almofada E são de um tecido muito fofinho Mas não têm ar Não têm aquele ferro de baixo Nem nada disso Então são assim bem específicos Eu só tinha dois Que a minha cunhada me tinha arranjado Então eu andava sempre a usar um outro Um outro Um outro E eles já estão super velhos Essa é a verdade E eu queria repor o stock de sutiãs Mas a minha cunhada Na loja dela já não tinha mais desse formato Nem desse modelo Então deu-me assim uma coisinha má E quando estava no Braga Park Uma vez Entrei na Woman's Secret Por acaso Porque é uma loja que eu não costumo usar Eu não costumo usar É uma loja na qual eu não costumo entrar E por acaso encontrei logo de caras O sutiã que eu adoro O tipo de sutiã que eu adoro Comprei este aqui Olhem só É mesmo muito giro E é sem aro Tipo não tem aro Ele é mole É super molinho Não tem aros Mas tem uma almofada muito fininha Muito discreta Só mesmo para não se notar assim as coisitas Não é? Os detalhes das boobes E pronto É mesmo um espetacular Super confortável Adorei E é preto Eu não tinha nenhum preto Assim deste formato E eu fiquei super feliz Quando encontrei este sutiã Lá na Woman's Secret Estava em promoção e tudo Paguei um preço bem bom por ele E fiquei mais atenta E então Depois na H&M Encontrei Mais um conjunto de sutiãs Exatamente do mesmo formato A sério Fiquei super feliz E também comprei Porque eu achava que não havia Afinal encontrei em todo lado E deve ser super comum Eu é que não costumo Comprar sutiãs Nem procurar muitos sutiãs Então não encontro Não sei Ando perdida Vocês já deram um pouco Não é? Então pronto Na H&M encontrei este conjunto De dois sutiãs Com o mesmo formato São assim em triângulo Não tem ar aqui debaixo São maldinhos Tem aqui uma esponjinha Muito fininha mesmo Só para proteger A frente das boobes E são assim Um conjunto Este aqui acho que custou Cerca de 18 euros Dois sutiãs Achei o máximo São mesmo muito chios Um com esta estampinha E outro rosa Assim quase cor de pele Já que não estamos a falar De roupa ainda Vou falar-vos aqui De uns tênis Amores da Puma Eu comprei estes tênis da Puma Na Sportzone Eu nunca tive uns tênis de marca Não sou assim muito dada a marcas Já tinha comprado várias coisas Na Sportzone Mas comprava da marca deles Ou da Dune Ou da Berg Uma coisa assim Comprava calçado dessas marcas Que também são muito fixos Para caso os tênis deles Eu fui ver de outras marcas O meu irmão é que me convenceu A procurar tênis de outras marcas Com outros formatos Com outros cortes Que fossem diferentes E eu encontrei lá Uns da Puma Maravilhosos E eu achei muito, muito chios São estes assim Eu encontrei na Sportzone Dos Passos Guimarães Mas o número não batia assim Muito certo Um com o outro Não gostasse muito do formato lá Então pedi para reservarem Em Vila Real Então fui levantá-los em Vila Real E quando cheguei em Vila Real Eles eram 15 euros Mais baratos do que estavam marcados Na loja de Guimarães Portanto eu fiquei muito feliz Eles custaram só 35 euros Foram super baratos E portanto Fiquei super feliz E quem acompanha os vlogs O Snapchat e tudo mais Já viu estes tênis Milhares de vezes A serem utilizados Milhares não Mas dezenas Antes de passar para as coisinhas de roupa E que não são muitas Mas antes de passar para essas coisas Eu vou mostrar-vos as compras De supermercado Olha Têm aqui várias compras de supermercado Feitas no Jumbo Feitas no Lidl E eu vou-vos mostrar desde já Comprei estes dois produtinhos da Sienne Comprei outro gel de depilação da Sienne Que eu adoro O meu já estava a acabar E eu comprei outro Este gel é para usar com a Gillette E ele transforma-se numa mousse Em contacto com a pele E com a água Fica tão, tão, tão agradável Na pele Toque e tudo A pele fica super suave E a depilação fica a durar mais ainda Eu gosto muito, muito, muito Deste produtinho da Sienne Muito perfumado E 5 estrelas Qualidade, preço brutal E comprei também este coiso Este coiso não Este tónico Para experimentar É um tónico facial suave Que não tem perfume É papel sensível Não tem álcool E eu achei bastante interessante Nunca experimentei Mas eu gosto muito desta Embalagem aqui Que nós carregamos aqui Com o algodão E o algodão fica imediatamente Com o tónico Com o produto Portanto Muito, muito interessante Ainda não utilizei E isto supostamente É para levar para Guimarães Porque eu aqui já tenho O meu tónico de alba vera Que eu amo Comprei várias coisas interessantes No Jumbo Olha, comprei este desmaquilhante De olhos Bifásico Para desmaquilhar os olhos Quando tem maquilhagem À prova de água Da Nivea Eu nunca experimentei Este desmaquilhante Portanto Contem-me nos comentários Se vocês gostam Amores Se já alguma vez usaram Eu nunca usei Estou ansiosa por experimentar Comprei este desodorizante Da Nivea Eu fiquei muito atenta Aos ingredientes Que ele tinha E diz aqui Que ele não tem alumínio Nem tem Alguns dos ingredientes Que normalmente Os desodorizantes Do supermercado têm E que são prejudiciais À saúde Diz aqui Que é puro e natural E que tem uma ação Que não Que não deixa As bactérias Desenvolverem-se Mas também Não bloqueia a transpiração Portanto Eu achei interessante E então Comprei este aqui A sério Amores Eu andava a tentar Resistir há muito tempo Ao meu xampu purificante Da Pantene Eu adoro este xampu Mas realmente Eu não consigo Ficar sem ele Porque eu andava A utilizar Xampuos hidratantes Xampuos normais Xampuos normais E a verdade É que o meu cabelo Está a ficar muito Palha No fundo E muito odioso Na raiz O que é que isso quer dizer? Quer dizer que estava A hidratar em demasia A raiz do cabelo E a parte Das pontas do cabelo Estavam entupidas As escamas do cabelo Estavam entupidas Ao ponto de ficarem Todas ásperas E a hidratação Já não penetrava mais Porque estavam entupidas E sujas Só este xampu Vai lavar realmente As escamas do cabelo E vai deixar o cabelo lindo Maravilhoso Solto E permitir depois Que a hidratação entre Como deve ser Nas escamas do cabelo Eu comprei Amores Um conjunto de brincos Na Stradivarius Isto ainda não é bem roupa Mas pronto Comprei um conjunto De brincos na Stradivarius Eu trouxe assim as coisas Separadas Porque a embalagem toda Desmontada Porque já usei Parte dos brincos Mas eu achei o máximo Este conjunto de brincos Da Stradivarius Foi super barato E trazi para uns 11 pares de brincos 10 ou 11 pares de brincos Todos muito giros Muito simples E com um corte muito reto Tal e qual eu costumo usar E gosto de usar E como é uma coisa Que não costumo ver frequentemente Coisas com este corte Achei o máximo Achei mesmo fixe E agora que já vos mostrei Já posso tirar daqui E guardar Na Pull&Bear A Pull&Bear é uma loja Bem interessante Às vezes aparecem lá Umas coisas super giras E eu encontrei lá Dois vestidos tão giros Com uma malha super pingona Tinha tudo a ver comigo E o corte é assim Em formato de triângulo Que não marca demasiado A barriga Que eu não gosto De vestidos muito justos E eu achei Fantásticos Então comprei dois vestidos Este aqui Que é um vestido Assim que fica Por cima do joelho Que tem uma manguinha Assim mais fluidinha E este é preto Assim Olha só Super pingão Uma malha super pingona É mesmo muito interessante E comprei outro Que é exatamente Do mesmo corte É só que é verde E a manga É diferente Eu tenho já um vestido Com esta manga Não é bem igual Mas é uma manga semelhante Assim ó A manga é assim E de resto O corte do vestido E a malha em si É igual É só que este é verde Eles estão assim Um bocadinho amassados Mas são mesmo Muito giros Então foram super baratos Eu achei o preço ótimo Adorei o corte E então comprei estes dois vestidos Na pulsa De uns giros amores Tenho a certeza Que muitas de vocês Têm vestidos iguais Contem Eu quero saber Quem é que tem vestidos iguais Os meus Vamos continuar a falar De roupa Desta vez recebidos Deste site aqui Que eu não me vou arriscar Pronunciar Eu recebi duas peças de roupa Finalmente consegui Acertar E pedir peças Que me ficavam bem Partes de baixo Porque eu normalmente Nesses sites orientais Arrisco mais partes de cima Acho que é mais fácil E há menos erro Visto que eu Para a parte de baixo Tenho alguma dificuldade Em achar roupa Visto que sou um bocado Larga de yanca Tenho o rabo muito redondo Essa é verdade E é a cintura mais estreita Então é difícil Conciliar ali as coisas Mas eu encontrei No site finalmente Peças que me ficavam bem E consegui acertar No tamanho Fiquei super feliz Portanto não fiquem chocadas Com o tamanho Que eu vou dizer Que pedi Porque realmente As chinesas e orientais Mais fininhas Então prestando atenção À descrição De cada peça E ao tamanho É que temos que avaliar Mais ou menos As nossas medidas E assim E pedir de acordo com isso Nada tem a ver Com o O que? XL e XXL Que eu pedi Porque esta aqui Estas calças aqui São XL E estas aqui XXL Eu já vos vou contar tudo Então estas ficaram super bem São umas boyfriend jeans E uma ganga muito grossa Muito boa mesmo E eu gostei muito das calças Porque ficavam bem na anca Claro Ficavam mesmo certinhas E aqui são de elástico Ou seja Assentam muito bem Na cintura Tipo Ai que fixe Adorei E ficaram mesmo muito bem Eu vou-vos mostrar vestidas Gostei muito Muito, muito, muito Estas aqui são diferentes São de um tecido mais Tecido mesmo Achei mesmo chiquinhas Isto com salto alto Deve ficar super bem Adorei E são meias transparentes Quer dizer Nem são muito Mais ou menos São assim mais finas Para meia estação E verão E assim Ou para alguma ocasião Especial à noite Uma sandália alta Ficam muito, muito giras Eu adorei o tecido Não se amassa Não vinca com facilidade Também tem elástico aqui O que me fica bem Na cintura E depois são super larguinhas E em baixo São destas assim Super justas Eu adorei Achei o máximo Finalizando os recebidos Vocês estão a ver aqui atrás Viram durante o vídeo todo Eletrodomésticos O site Showroom Perrivé Costuma patrocinar imensos Sorteios aqui no canal No blog Vocês não devem perder nenhum Sigam as redes sociais Sigam o blog Carina é muito à frente Para não perderem nada E o site Showroom Perrivé É fantástico Porque além de ter Muitas vendas A entrar e a sair constantemente Marcas muito conhecidas De vários tipos De produtos Entre roupa, maquilhagem, beleza A casa Tudo, tudo, tudo São produtos Com muito, muito desconto Que têm sempre Descontos muito, muito bons E então A última vez Que o site Me convidou a fazer compras Lá Eu decidi Adquirir estas duas coisas Que eu já queria há muito tempo Porque eu sou super gulosa E vocês sabem A primeira coisa Que eu mandei vir Foi este Espremedor de laranjas Amor Ai, é tão giro Eu adoro laranjas Mas eu tenho muita Preguiça de espreme-las E assim Sempre tenho uma ajudinha extra E eu adorei este coisinho Olhem só Muito giro Eu tenho aqui a parte Para o sumo sair Tem aqui a parte Dos primeiros Laranjinhas Ai, achei o máximo Estou ansiosa Para experimentar É super giro A seriginha dentro Desta caixinha E a outra coisa Que eu pedi Ai, meu Deus Fiquei tão feliz Agora sim Já não vou ter Tanto peso na consciência Para comer batatas fritas Uma fritadeira Ai Destas aqui Que não é preciso Usar com óleo Ou podemos pôr Só uma colher de óleo Como se quiser Ou como Eu não sei Se vou conseguir Mestejar isto Aqui está Ai, ela, amor Olha o que gira Super redondinha Também preta e assim Metálica Tem aqui a parte da gaveta Que eu estou a segurar Não está a dar para abrir Assim Para colocar as batatinhas E agora não fecho Porque não estou a ver Olha o que estou a fazer Ah, exato E Sério Estou ansiosa por utilizar Que máximo Ai, fico tão contente Eu gosto tanto disto E quando utilizar estas coisas Vou mostrar no Snapchat Sigam o Snapchat Muito à frente Para verem Estas coisinhas em uso Porque eu agora Que já vos mostrei Vou usar e abusar delas Espero que tenham gostado Este vídeo, amores Eu acho que este vídeo Foi super aleatório Acho que não há vídeo De compras e recebidos Mais aleatório que este Espero que tenham gostado Amores Não se esqueçam De me seguir nas redes sociais Karina Muito à frente No Facebook Instagram E blog Snapchat Muito à frente Se vocês quiserem Ver Quando é que a Chorrompo Rive Tem estas coisas giras À venda E tudo Registem-se no site Chorrompo Rive Eu vou deixar o link Aqui em baixo Para vocês poderem também Registarem-se E receberem no vosso e-mail As vendas Que estão durante a semana Disponíveis Para vocês Comprarem também Coisas com muito Muito desconto E coisas super giras E é isso, amores Eu vou deixar também O link para as peças Do site Que eu não sei pronunciar E é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Amores Não se esqueçam De passar também No blog Karina Muito à frente Eu já tinha dito isto Eu acho Não interessa Sigam as redes sociais E o blog E o Snapchat E subscrevam aqui o canal E é isso, amores Um beijo enorme E até ao próximo vídeo Chegámos a Mirandela Amores Viemos passear aqui A Mirandela Está um dia tão bonito Que viemos aproveitar E eu para não variar Tenho fome Vamos comer, Karina Por favor Vamos, vamos, vamos Vamos lá Comer e beber É isso que se faz Quando se vem passear E até ao próximo vídeo